Olá, galera! Bem-vindos ao canal Comigo! Hoje eu vim ajudar a escolher o nome do seu pet. Então, eu vou dar duas dicas e vou contar como que eu escolhi o nome da Marlon e da Estela pra vocês. Então, bora começar a... Nossa, eu fiz isso daqui muito rápido, né? Mas tudo bem. A primeira é bem assim. A primeira é você pode escolher o nome de uma comida, por exemplo, aqui. Eu gosto de cookie. Eu posso dar o nome pro meu cachorro de cookie? Eu gosto de batata. Posso dar o nome pro meu cachorro de batatinha, por exemplo. Eu gosto de creme de avelã. Posso dar o nome de avelã. Então, tipo, tem muitas variedades. Eu vou dar... Vou falar três aqui. Que são bem legais, que eu achei, que é o paçoca, a panqueca e a pipoca. Os três com P. Achei super legal. E vocês? E a segunda dica... Olha o meu louco aqui, ó. A segunda dica é dar um nome que você goste. Perguntar pras outras pessoas o que elas acham o nome. Por exemplo, mel, lili, cacau. Vou tirar o mel e a lili e a cacau porque é nome de comida. Mas pode ser rana, várias coisas. Faísca. Então, tipo, tem muita variedade. E você pode dar um nome desses. E, gente, abrindo uns aspas aqui, né? Aspas não. Esqueci o nome, né? Gente, eu esqueci. Eu tinha gravado um vídeo. Eu tinha falado certinho. Aí, você pode também rimar com o seu nome. Por exemplo, o meu nome é Isadora. Pode ser... Amora, o nome do meu cachorro. Entendeu? Isadora e Amora. Gente, cadê o cachorro pra mim fazer isso? Porque isso ficou meio esquisito, com nada. Então, agora eu vou contar como que eu dei o nome da Estela e da Merlot. Bom, a Estela, a minha mãe assistia uma série que tinha várias estrelas. A gente batizava... As pessoas batizavam nas estrelas. E eu achei, assim, isso muito legal, muito bonito. E aí, eu peguei a Estela e a gente foi batizar ela nas estrelas. Eu não lembro de que eles não querem. Eu não quero ofender ninguém. Só que eu achei muito legal. E aí, eu disse... Bom, eu vou fazer isso. Eu e a minha irmã, à noite, fomos fazer. Mas eu não sabia que nome dá pra Estela. Aí, veio uma ideia na minha cabeça. Estrela. Esther. Estela. Aí, eu disse... Vou ficar com esse nome Estela, que eu achei bonito. Diferente. Eu acho que quase ninguém tem esse nome pro seu pet. É. Será que tem alguém? Se você conhece o cachorro que tem esse nome, deixa o like, vai. Aí, agora eu vou contar da Merlô. A Merlô, eu tava vendo vários nomes. Por exemplo, o Lili, a Amora, Cacau. E aí, a minha irmã... Aí, eu fui perguntar pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai. Minha mãe disse... Não sei. Meu pai, não sei. Aí, a minha irmã... Ela tava tomando vinho, assim. Com a taz. Assim. Ela faz o céu. Aí... Aí, eu disse... Que tal o Merlô? Que é da uva do vinho, já que eu gosto de vinho. Aí, eu... Tá, eu vou colocar isso. Aí, eu fiz uma listinha. Aí, eu perguntei pros meus familiares. Pro meu pai, pra minha irmã, pra minha avó, pro meu avô. E aí, decidimos... Desculpa, é a garrafinha que fez barulho. Decidimos ser Merlô. Aí, eu... Nossa, que voz que foi essa que eu soltei. Aí, eu... Gostei do nome. Achei super interessante. Aí, eu disse... Vai ser esse nome que... Eu achei interessante esse nome. Vai ser super legal ter um cachorro com um nome bem diferente. Que as duas têm. E aí, gente... Eu não vejo as duas com outro nome. Te juro. Tipo, a Estela, uma vez, chamaram ela de Pipoca. Não vou comentar quem. Aí... Ela... Eu não vejo ela como Pipoca. E a Merlô, eu não vejo ela como Belinha, Lili. Então, tipo, gente... Vocês têm que sentir que vai ser esse o nome do cachorro. Se você é o dono, você tem que decidir. Não são os outros. Porque, por exemplo... A minha avó deu o nome de Nino. Aí, a minha prima deu o nome de Corujita para os cachorros delas. Então, tem que ser um nome que te agrade. Que você goste muito. Então, espero muito que tenha ajudado vocês. Um beijo comigo. Se inscreva aqui no canal e deixe... É... Deixa aqui... Se inscreva no canal e deixe o like. Pronto. Agora foi. Um beijo do comigo. E tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.